Chegando próximo à zona urbana de Lavras da Mangabeira Olha como indica a placa aí, a placa Chegamos, tem todo lugar radar, acho que vai ter pegado uns 10 radars Esse aí pelo menos tem placa, que é o meio da rodovia no tem placa e a gente vai ver já passou Esse placa não tem pegado tanta multa como eu acho que peguei, né? Então, para entrar na cidade a gente passa uma pontinha agora que acho que está chegando Se eu não me engano tem aqui o Salgado O monte sobre o Rio Salgado A gente está se aproximando aí a frente Agora olha, o monte sobre o Rio Salgado, está cego E água nele não O lado esquerdo fica a cidade e o lado direito alguns bairros da cidade, né? O centro comercial é maior do lado esquerdo Como o Salgado não deve estar apontando todos os anos, eu estou falando Olha, eu fiz a volta, eu estou entrando como se eu estivesse vindo no outro sentido, é porque eu dei a volta Vou subir a volta, porque eu não ia filmar dentro da cidade não, porque eu estou indo para um balneário, mas eu vou filmar Vou filmar aqui, eu nem sei bem o caminho, viu? Eu nem sei se isso aqui é contramão, se não é Pelo jeito parece que é, mas eu vou filmar, como eu não sou da cidade, eu não sei se é contramão, se não é Mas eu vou filmar, o importante é o registro, né? Tem anos que eu não venho aqui, pelo menos sei lá, uns 10 anos que eu não entro aqui nessa cidade É domingo, viu? Domingo, acho que hoje é 18 de agosto Vamos arrombar aqui esperto, 18 de agosto de 2019, se eu não estou enganado, é um domingo Por isso que as lojas estão fechadas É um domingo, eu vou entrar aqui, que se eu me recordo bem, aqui tem algumas coisas interessantes Ali é comércio, aqui é comércio, que é o clube recreativo lá vence, se eu não estou enganado, eu não sei nem o nome dele Acho que era aqui, não sei A direita fica os correios, a direita são de centro-terra Vamos lá, que deve ser uma das atrações da cidade, né? Então, eu vou falando aqui, pessoal, se alguma coisa errar eu escrevo na descrição do vídeo ou no próprio vídeo Coloco no vídeo, ó Câmara Municipal passeia à direita, uma lotérica A praça da cidade, onde deve ser o ponte de encontro Era nas vezes que eu vim anteriormente, deve continuar sendo Tá vendo aqui, ó A igreja de São Vicente Ferre, tá aí, não sei se a câmera tá pegando, mas tá à esquerda Vou dar uma volta aqui em torno da igreja Tô me atrapalhando com as palavras, mas é isso Muito bonita a igreja, tá bem pintadinha, viu? Muito bonita, ó Tá bem pintada Eu tenho parênteses nessa cidade aqui, bastante Vou dar uma volta aqui pelo outro lado Quem tá muitos anos distante, vai matar a saudade Ou quem gosta de ver, simplesmente, por ver vídeo de viagem Uma loja grande aqui, de imóveis, a Macavia à direita Isso aqui, antigamente, eu acho que era a delegacia, a cadeia Não sei se é, se é algum museu, hein? Transformaram no museu Ó, ali eu tô vendo que é pista fechada, então eu vou virar aqui à esquerda Vou virar à esquerda, não tem como eu andar nos bairros, porque aí o vídeo vai ficar muito longo Ó, correios e telégrafos, eu vou aqui improvisando, viu? Eu vim por esse caminho aqui, eu vou voltar por esse outro, não sei se vai carro Se não entrar carro, eu volto Vou dar uma pausazinha e daqui a pouco eu volto pro resto da cidade Essa rua aqui é uma rua muito famosa, viu? Da cidade aqui, eu esqueci o nome dela Mas quem é daqui vai lembrar, então eu vou escrever no vídeo Essa rua é uma rua famosa, tem aqui uma loja de imóveis muito grande Baratão Móveis Desligar aqui um pouco o ar pra não fazer barulho E é o seguinte, se alguém tiver enchendo o saco que eu tô entrando na contramão aí no vídeo É porque eu não conheço a cidade, entendeu? Então eu não vou fazer comentário idiota, não Porque eu tô mostrando aqui, eu ia pra um balneário Falei, eu vou entrar aqui dentro da cidade uns minutos Pelo menos pra fazer o registro, né? Tem gente que faz, eu já vi vídeo aqui, mas faz uns vídeos muito curtos de coisas pequenas Às vezes só com fotos, né? Uma praça ao lado direito Aqui eu acho que é a antiga estação de trem, viu? Quando eu era criança Eu lembro que ainda tava em funcionamento, viu? Com certeza Uma grande perda Não tá mais, né? Porque estão querendo até fazer novas estações heterosnordestinas Então eu vou voltar aqui porque eu não conheço muito bem E o vídeo vai se alongar, mas Talvez eu volte Com mais coisas da cidade Eu vou fazendo trechos, né? Ó, tá vendo? Acho que tá pegando aí a câmera, a linha do trem Eu vou entrar aqui à direita Na avenida que eu tava, que eu deveria ter visto o nome, não vi Por trás da igreja, né? Que é a rua por trás da igreja, né? Vai sair na igreja O vídeo já tá com seis minutos, se eu não me engano, né? Da segunda parte que eu... Que eu comecei a falar, mas tem a primeira parte, né? Ó, tem um bairro mais pra lá que eu lembro que vai sair no hospital Então não sei, eu não conheço muito bem aqui Eu tô aqui mais perdido que segue em tiroteia Aqui eu acho que é a igreja, né? Isso Vou sair naquele mesmo local A cidade é pequena, né, pessoal? Eu não vou tá entrando em ruas paralelas Senão eu vou acabar me perdendo Eu vou deixar pra fazer um vídeo mais completo E se eu faço parte 1 ou parte 2 Ou eu emendo os dois Um outro dia que eu vier É... Pausar aí, por favor Peguei a rua de volta a qual eu entrei Eu nunca vejo essa alombada Vamos saindo Acho que não tem contramão não, porque eu tô vendo o negro vindo de lá, ó Em vez de passar de novo em frente ao posto de gasolina Deixa eu ver se tá bem por aqui Mas vou seguir o mesmo caminho Mais tradicional Eu tenho medo do vídeo se alongar e eu não mostrar muitas coisas Quando eu era mais novo, que eu vim aqui Só existia esse posto de gasolina na cidade inteira Isso faz séculos, né? Hoje tá moderno, tem vários postos Então eu vou voltar pra BR, mas talvez eu volto aqui outro dia Ou... Hoje ainda a tarde, que eu acho difícil, né? Porque eu saí muito tarde pra ir pra esse balneário Eu já saí na hora de chegar, né? Na hora de voltar Vou filmar aqui um pouquinho Mostrar um pouco aqui a saída da cidade aqui Onde eu vou é pra Quintaius Talvez eu faça um vídeo lá pra quem é de lá Ou pra quem é mais desse balneário Quintaius Ultrapassagem proibida, mas eu não gosto de cumprir a lei não Tô brincando, eu sou um cumpridor da lei Porque não tem trânsito Não tem trânsito, não tem poucos carros Mas eu ganho da lei, né? Tem um radarzinho aqui, mas eu tô muito devagar A esquerda da cidade cresceu bastante, viu? Outro posto de gasolina, acho que fizeram nos anos 2000, não lembro É assim, cara, é porque é vídeo de cidade que a gente vai só passando A gente só filma a BR, né? Mas é essa daqui que eu botei em vídeo aqui Eu queria filmar dentro Na cidade, vamos ver se eu filmo mais coisas Tchau, tchau!